Mais um pouco de caldo, que é para as carnes terem tempo de cozinhar muito bem. Tim, está com ótimo aspecto. Vamos tratar da couve. Olha, a couve é que eu não percebo nada. Não percebes nada das couves? Deve ensinar aqui sobre a couve. Então vamos lá. Se a couve é esta? Ah, não. É a couve lombarda. É assim uma couve que tu vês que é assim um bocadinho mais frisada. É o que nós podemos começar a fazer.